Olá, ouvinte! Voltamos com um podcast com um convidado muito especial, Paula Amarante. Acho difícil que você, ouvinte do Papo Historiadora, não conheça esse autor-ator da Reforma Psiquiátrica Brasileira. De todo modo, eu farei aqui uma breve apresentação do professor Paulo, mas deixarei que ele mesmo se apresente aqui nesse espaço virtual. Paula, psiquiatra, professor aposentado da Fiocruz, tem dedicado sua trajetória à luta antimanicomial, semeando na prática o lema do cuidado e liberdade nos diversos espaços que vem ocupando ao longo da vida. É autor de livros fundamentais para quem atua no campo da saúde, a exemplo de Loucos pela Vida e Saúde Mental e Atenção Psicossocial. E antes de passar essa palavra para o querido Paulo, gostaria de agradecer o apoio do Laboratório de História Oral e Imagem, um Labói, da Universidade Federal Fluminense, sobretudo na pessoa da professora Junielle Rabello de Almeida. Um beijo, querida. Então, esse episódio em específico é uma parceria com o Labói e também será transmitido no YouTube do Laboratório. Então, Paulo, a palavra é toda sua, para que possa se apresentar para o público ouvinte e darmos sequência ao nosso papo aqui. Muito obrigado, Larissa. Quero agradecer também o convite do Papo de Historiadora por estar presente, por contemplar esse tema muito importante, como você falou. Eu dediquei toda uma vida profissional, todo um trabalho a essa questão da mudança da forma como a sociedade lida com a loucura, com a diferença, seja por a sua abordagem de assistência psiquiátrica, a sua abordagem de atenção do psíquico social, as várias formas de lidar em termos de modelos de cuidado, seja também pelo lado social, o estigma, a discriminação, a rejeição, as formas de violência, de constrangimento que passam as pessoas taxadas, nomeadas de loucas, doentes, pacientes, portadores de transtornos etc. E eu li uma vida, um trabalho de muitos anos, estou há 40 e poucos anos em formação de pessoa, dedicada à formação de profissionais, de novos serviços, de novas experiências, e com todo o limite que a gente vê às vezes, do que a gente sonhava, queria. A gente sempre tem que lembrar que a gente constrói a utopia muito além do que a gente pode construir, mas pelo motivo de que ela nos faz realmente caminhar mais, fazer mais. Então, nesse momento da vida, sinto que nós não caminhamos como eu pensava, eu queria, nós, profissionais, pessoas, sociedade, engajada nessa luta, que é fundamentalmente uma luta por direitos humanos, por igualdade, por cidadania, mas que nós avançamos muito, avançamos muito e eu fico muito feliz e gratificado por ter feito parte, por estar fazendo parte desse movimento. É uma honra, Paulo, tê-lo aqui e nesse espaço. Muitíssimo obrigada pelo aceite. Então, para a gente começar esse papo, que vai versar aí sobre a luta antimanicomial, na interface com a história, a memória, a experiência, o universo dos afetos, eu queria pensar o cenário histórico em que rompe a luta antimanicomial, a crise da adensão e como essa experiência tem atravessado o tempo. É, olha, eu chamo de reforma psiquiátrica, não é só uma reforma de serviço, como eu falei, de modelo assistencial de cuidado, é todo um processo social, político, de mentalidade, também com uma dimensão científica, epistemológica, mas também com uma dimensão ética, política, jurídica, é todo um... Conjunto de transformações. Por isso eu falo que a reforma psiquiátrica é muito mais a construção de um novo lugar social para a loucura, a diferença, a diversidade, a construção de novas relações sociais. Isso tem tudo a ver, por exemplo, quando você fala da questão de luta de gênero, de raça, de etnia, de outros campos da sociedade que tem bases que consideram normais, aceitáveis, moralmente corretas e usa o rejeito às demais. Então, eu coloco a questão da luta antimanicomial da reforma psiquiátrica nesse campo. E denomino de reforma psiquiátrica, eu fui um dos autores que introduziu essa terminologia, esse termo, o primeiro livro de expressão que eu organizei, que escrevi, chamou Psiquiatria Sem Hospício, Contribuições ao Estudo da Reforma Psiquiátrica. Esse termo, ele não é... Muita gente fala comigo, ah, mas o que aconteceu, uma experiência aqui, a colar, inovadora, eu digo, são todas muito importantes e foram bases, foram referências para a reforma psiquiátrica. Mas a reforma psiquiátrica é, fundamentalmente, um processo social, coletivo, político, em que não apenas uma experiência localizada num serviço, num instituto, num hospital, começou mudanças de desinstitucionalização ou de cuidado e liberdade, etc., mas um movimento social que assume uma identidade política, um ator social, se constrói enquanto um movimento e produz estratégias de incidência e de intervenção social. Isso aconteceu, fundamentalmente, num contexto muito específico, muito importante, que foi o final dos anos 70, ainda no período da ditadura, ainda um período de muita repressão, e eu estou como marco, o início da reforma psiquiátrica, o ano de 76. Bomba na ABI, bomba na CNBB, o assassinato do operário Manuel Fiel Filho foi uma coisa muito marcante, onde o bispo Dom Adriano Hipólito foi agredido, deixado nu, na rua, toda uma série de questões de ações da violência, ações do doicode, o centro de repressão, de tortura, e, ao mesmo tempo em que nascia uma nova geração de jovens que, a partir do movimento estudativo, do questionamento, não aceitavam aquele Estado. Então, é a virada em que a ditadura começa a se desgastar. Dentro do próprio poder, existem forças de debate, de pessoas que querem, militares que querem produzir um processo de abertura, considerando que a abertura bem administrada seria mais eficiente do que uma revolta popular, ou alguma coisa assim. Então, foi nesse ano que foi criado o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o SEBS, entidade fundamental, criada por, por exemplo, Davi Capistrano da Costa Filho, filho do Davi Capistrano, fundador do Partido Comunista Brasileiro, desaparecido e nunca se soube notícia dele na ditadura, Antônio Sérgio da Silva Roca, o Sérgio Arouca. Então, todo um conjunto de pessoas, um grupo de pessoas jovens, que começam a se mobilizar para mudar o estado da situação política na ditadura. Dentro da área de saúde, isso foi muito forte, porque as instituições de saúde demonstram com muita clareza a forma com que um Estado lida com a população. situações, instituições privatizadas, de má qualidade, sem direitos, sem cuidado, desassistência e abandono. Na saúde mental, na assistência psiquiátrica, a gente fala saúde mental, é um termo muito genérico, isso era muito fragrante. Nós chegamos a ter, nesse período, quase 100 mil pessoas internadas em manicômios no Brasil. Tivemos um hospital do Juqueri, por exemplo, hospital Colônia, eram colônias, colônias de alienados, como colônia de penitenciárias, colônias penais, colônias que tinham até mais de 20 mil pessoas internadas. Em situações precárias, pessoas pobres, nuas, desdentadas, absolutamente morriam das doenças infectocontagiosas, mais simples, uma gripe qualquer, um resfriado, porque não tinha assistência médica, era um lixo humano jogados aí. Então, tínhamos também instituições em que o tempo de permanência ultrapassava médio, se pegava a pessoa que chegou ontem e aquela que está lá há muitos anos, somava os tempos de permanência e dividia pelo número absoluto, dava mais de 26 anos. Pessoas que estavam há 50, 40, 60 anos internadas. Então, esse é o estado que nós encontramos, médicos jovens que queriam, de alguma forma, servir ao estado, à sociedade, com a sua medicina. E encontramos essa situação. Eu, particularmente, fui trabalhar no Hospital da Divisão Nacional de Saúde Mental, a DINSAN, que era o órgão do Ministério da Saúde no Brasil. As únicas instituições que a DINSAN administrava eram quatro hospícios, todos os quatro no Rio de Janeiro, todos os quatro absolutamente precários, dirigidos por médicos militares ligados ao poder militar ditatorial, e eram instituições de extrema violência. Então, nós tivemos, na época, a ousadia, a coragem de denunciar, de colocar isso de público, a levar para a sociedade o que acontecia com as pessoas que estavam ali internadas, que boa parte dos familiares não tinha noção. Não tinha noção que as pessoas ali eram maltratadas, eram violentadas, eram torturadas. E isso a gente conseguiu fazer e abrir para a sociedade esse terror que eram as instituições psiquiátricas. Então, foi em 1976 que esse movimento começa. Dentro do SEBS, nós organizamos o Núcleo de Saúde Mental, e nesse núcleo começamos a nos organizar, a debater, em 1978, história, isso que se chama a crise da DINSAN, que é a incapacidade de convivermos com aquele tipo de instituição, de trabalhar, de aceitar aquele papel de carcereiro, de torturador, de violência, e virmos outras situações da violência militar com presos políticos dentro da instituição psiquiátrica. E gritamos. E fizemos esse movimento, que deu origem a um movimento de trabalhadores em saúde mental, no primeiro momento. nós chamávamos assim. E não eram só profissionais de saúde, eram pessoas que trabalhavam no campo da saúde mental, com a questão da saúde mental. Então, pessoas de direitos humanos, familiares, associações de moradores. Nesse mesmo ano, de 1978, em que nós fizemos, então, os primeiros grandes encontros do movimento trabalhador de saúde mental, aconteceu que teve um grande seminário também no Rio de Janeiro, de uma instituição que se organizava em torno de questionar a psicanálise da elite, a psicanálise exclusivamente executada por médicos, exercida por médicos, que é o Instituto Brasileiro de Psicanálise Grupo de Instituições, e que traz ao Brasil, nesse ano de 1978, pessoas como Franco Basaglia, Roberto Castel, Ronald Lang, David Cooper, Thomas Aish, Howard Becker, pessoas de enorme, Félix Gattari, importância, que questionavam a psiquiatria no campo internacional, no âmbito internacional. Grande parte dessas pessoas eram ativistas daquilo que se chamou Rede de Alternativas à Psiquiatria, que tinha sido criada em 1975, em Bruxelas. Então, nós tivemos essa possibilidade de conhecer pessoalmente esses grandes nomes, essas grandes referências, esses grandes militantes dos direitos humanos e da reforma psiquiátrica. Muito especialmente para mim, eu tive o prazer de conhecer Franco Basaglia, de conversar com o Franco Basaglia, com o Roberto Castel, entre outros, mais assim, pessoas que ficaram depois com uma relação. O Franco voltou ao Brasil mais duas vezes, chegou a vir três vezes no Brasil. O Roberto Castel veio inúmeras vezes, também o encontrei fora do Brasil, na Argentina, na Itália, e outras pessoas que tiveram e que nos abriram essa perspectiva que nós, quando trabalhadores de saúde mental, pensávamos muito que era um descaso do Estado, a ditadura, e não era só isso. Nós podemos ver que os hospícios das sociedades avançadas, das sociedades capitalistas, ou nas sociedades pobres, da periferia econômica, eles têm a mesma função nos hospícios. são instituições de segregação, são instituições que gerem, que administram a população que não deveria ter nascido, falando uma questão forte do poder, que não deveriam ter nascido porque, quando nascem, não têm condições de vida, de saúde, de moradia, de educação, de cultura, para serem inseridos na sociedade como cidadãos, como pessoas de direitos. Então, essas políticas de promoção de vida, de produção de direitos, não são direcionadas a essas pessoas. Há uma iniquidade enorme pessoas que têm direitos e acesso à economia, ao poder e tudo, e outras que não têm nada, não têm nada, não têm nada. Então, grande parte dessas instituições, e não são só elas, assim como as colônias penais, assim como os guetos, as favelas, são espaços de gestão da pobreza, da miséria, da exclusão, que é resultado de uma falta de política do Estado. Então, essa foi a, digamos, a origem desse movimento, um movimento que, dentro da luta contra a ditadura, percebe os abusos, as distorções da ditadura, o mercado de hospícios, o mercado privado de hospícios, boa parte deles, mais de 50 mil vaga de hospícios pagos pelo próprio governo, pelo próprio Estado, para dizer, pelos recursos públicos, para financiar empresas que geriam essas populações. Então, pessoas sem total direito. E as próprias instituições públicas também, ainda em pior qualidade, boa parte delas, porque não tinham qualquer recurso de qualidade para tratamento, para o cuidado dessas pessoas. Então, a partir daí, fizemos essa luta, esse grave movimento de denúncias, e, por outro lado, pudemos perceber que não era só uma decorrência daquele contexto de ditadura, mas sim de um modelo de capitalismo, de um modelo de exclusão, de um modelo de sociedade que não quer cuidar do outro, do menos possuído de direitos, de poder, de recursos, etc. Então, mais ou menos, essa foi a origem desse movimento nesse contexto. Pensando, dando continuidade a essa perspectiva de memória da luta, você tem obras e demais publicações e atividades como essa aqui, como facilitadores de ouça a história e a memória da reforma psiquiátrica. Então, esse destacado compromisso seu com a memória, compartilhando saber e experiência, eu queria te escutar sobre essa implicação com a memória, com esse acesso sobre a reforma, sobre a luta. Eu sempre, eu não sei se eu deveria ter sido um historiador, mas eu sempre tive muita preocupação com a questão da memória, porque acho fundamental para que a gente compreenda o presente, que a gente entenda como historicamente, nesse historicamente, não só os fatos, mas os conceitos, as práticas sociais, políticas, as várias concepções de mundo que foram sendo construídas, tem importância para a gente compreender, entender um pouco do passado, compreender o presente e tentar intervir no futuro, construir um outro futuro. Isso fizemos. Eu sempre tive isso. A minha dissertação de mestrado foi sobre a história das colônias de alienados no Brasil. Eu fiquei inculcado com esse termo, colônia de Juqueri, colônia de Jacarepaguá, colônia de Barbacena. Por que colônias? Essas instituições que serviam de uma espécie de uma sociedade de apartheid, uma sociedade em que se retiravam as pessoas com determinadas características dos meios, do meio social, e levadas para essa instituição, como se fosse um tipo de gente, um tipo de gente que deveria viver entre si. E, com isso, se higienizava as instituições. Eu comecei a me interessar por isso. Inclusive, achei um discurso e depois ficou famoso, até porque o professor Luiz da Rocha Serqueira, um grande psiquiatra e foi uma das pessoas mais importantes no início da reforma para a gente, o primeiro CAPS, no Brasil tem o nome dele, ele lançou um livro, ele estava lançando um livro e, nesse livro, ele cita esse trabalho a partir do meu texto, que é o trabalho do Rodrigo Scaldas, que foi o primeiro diretor da colônia, Juliano Moreira, quando ele recebe do ministro Alfredo Pinto dos negócios interiores, a psiquiatria, a alienação mental era a questão de negócios interiores, não era de saúde, o Ministério da Saúde só vai ser criado em 1953. E o Rodrigo Scaldas, então, feliz com aquele 750 alqueires que ele ganha em uma fazenda lá em Jacarepaguá para criar uma colônia de alienados, ele faz um agradecimento impressionante, ele fala, agora sim, poderemos, a psiquiatria terá, a saúde mental, a alienação, o alienismo, terá a possibilidade de institucionalizar, de internar todos os loucos, os desvalidos de fortuna, de razão, todos os alienados perigosos, todos os comunistas, os marxistas, os maximalistas, os bolchevistas, os anarquistas, então, ele vai, os vagabundos, os errabundos, então, ele coloca, ele mais ou menos perde o controle e fala de tudo aquilo que essa instituição vai fazer na verdade é uma instituição da ordem, da ordem econômica, política, moral, naquele momento. E eu, então, me interessei por esse discurso sobre o que eram essas colônias, o local de colonização, de gestão, de opressão, associei com a ideia de colônia penal, lembrei muito do Kafka, do Franz Kafka, na colônia penal, e fiz a minha dissertação aí. O Luiz Serqueira usou no seu livro, um livro que se tornou uma referência para o Membro Brasileiro de Psiquiatria Social, e depois eu mesmo decidi criar, então, podendo trabalhar no Centro Psiquiatra Pedro II, encontrando um lixo, um lixão de restos que estavam jogando fora, de livros, de camisas de força, de eletrochoques velhos, e filmes, fotografias, documentos, eu decidi recolher aquilo e criar, e fiz o primeiro centro de documentação da psiquiatria no Brasil, Luiz da Rocha Serqueira, em homenagem ao Luiz Serqueira, isso em 1984. Então, eu fiz ali uma exposição colocando a camisa de força, fotos, os eletrochoques, explicando como aquilo tudo nasceu, práticas de insulinoterapia, malarioterapia, todas as práticas violentas, de banhos, de imersão, de verdadeiras práticas de tortura, denominadas de terapêuticas, que se faziam naquelas instituições. Achei coisas valiosíssimas. O primeiro livro do Felipe Pinel, o médico que funda o alienismo, o pai da psiquiatria. Achei um filme do Museu de Mário do Consciente em acetato, com cenas de pacientes do museu na época que a Anísia da Proveira criou o museu, estava no lixo. Achei o decreto de Pedro II, o imperador Pedro II, criando o hospício de Pedro II, o nome em homenagem a ele mesmo, era o imperador, no dia da sagração dele como imperador, tudo documentos originais jogados fora. E eu criei esse centro de documentação, por algum tempo ficou ali, contratei bibliotecárias, arquivistas, etc., até que o Ministério da Saúde mesmo ficou de olho grande, tomou esse material, voltou a desprezar boa parte desse material, e depois assumiram um pouco a gestão do espaço que nós queríamos ser transferidos. E acabou esse museu. Depois ele foi retomado por outras pessoas. Então, eu sempre tive essa preocupação. Quando fui para a Fiocruz, eu recuperei o projeto Memória da Psiquiatria no Brasil. Consegui fazer um CD-ROM com toda a documentação, com os documentos históricos que eu achava importante, de como se constituiu o alienismo e depois a psiquiatria no Brasil. Sempre lembro do alienismo, quando o Machado de Assis escreveu o alienista, ele usava o termo oficial. O alienista era o médico responsável por tratar a alienação mental. A assistência nacional, professora, decessora da Dinsan, era a assistência médico-legal alienados. aos alienados. O hospício de Pedro II, quando passa o regime da monarquia para a república, passa a se chamar Hospital de Alienados Pedro II, Hospital Nacional de Alienados, desculpe. Depois ele volta a chamar Pedro II. Desculpe aí, ele passou e perdeu o nome de Pedro II. Depois, quando foi para o Gênes de Dentro, em 1944, ele voltou a ser denominado Centro Psiquiátrico Pedro II. O Estado fez as pazes com a monarquia. E lá que a Nise trabalhou, a Nise da Silveira, criou o Museu de Mário do Consciente. Depois, esse hospital, sendo desinstitucionalizado, hoje ele não funciona mais como hospício, tem vários projetos culturais, além do Museu de Mário do Consciente, ele passou a chamar Instituto Nise da Silveira, em homenagem à Nise. Então, é isso. Eu fiz esse projeto e depois me dediquei também a toda aquela documentação, a primeira assembleia, a primeira convocação que fizemos na crise da Adinsan, esse seminário para o qual veio o Franco Basaglia e o Roberto Castelo, todos os outros, toda essa documentação eu comecei a guardar, a analisar, a refletir em cima disso. Daí deu origem a muitas produções. mas uma delas é O Loucos pela Vida. Esse livro foi fruto de uma pesquisa que nós fizemos, uma equipe que pesquisou todo esse material, os documentos, tentando reconstruir e repensar a história da reforma psiquiátrica no Brasil. Esse livro está fazendo 30 anos no ano que vem. É, para mim, uma gratificação também muito grande, porque ele está há 30 anos em catálogo. Ele não é um livro que envelheceu, então ele continua sendo reeditado e pensamos, inclusive, fazer algum tipo de evento, de simpósio sobre os 30 anos do Loucos pela Vida. E deu origem a outras pesquisas, a outros livros, a outros trabalhos. E, mais recentemente, nós criamos o projeto Memória da Reforma Psiquiátrica no Brasil, que está, em breve, vai reabrir todo o seu espaço que está em obra com a construção do Observatório de Saúde Mental e Direitos Humanos, que não só pretende construir um debate histórico, conceitual, sobre a violação dos direitos humanos, as violências no campo da saúde mental, mas também todo o lado positivo da luta pelos direitos humanos, que estão tendo a criação de serviços abertos, de tratamento em liberdade, de práticas de economia solidária, geração de renda, de práticas artísticas, culturais, que foram tomando o lugar. Então, nesse contexto, nós fechamos no Brasil quase 70 mil vagas em hospícios, em instituições. Eu não chamo de leitos, porque não daria para chamar de leito, até porque muitas pessoas dormiam no chão, se usava até essa expressão, oficialmente, o leito-chão, eram pessoas que dormiam, não tinha cama para elas dormirem, então não eram leitos. Você tinha hospitais com mil vagas, oficialmente, e 3 mil internos. Nós fechamos mais de 60 mil, quase 70 mil dessas vagas. Abrimos centros de atenção para o ciclo social, muito aquém do que eu achava que deveríamos. Acho que nenhum governo, desde a criação do SUS, o SUS foi uma proposta política que é sempre bom lembrar, o documento que apresentou o SUS, que foi feito pelo SEBES, Centro Brasileiro de Saúde, aquela entidade que eu falei, que eu participei e tal, esse documento que foi levado para a Câmara dos Deputados em Brasília, apresentando o SUS, foi datilografado nessa maquininha aqui, que está aqui, essa letra era 22 por mim para levar para Brasília, chamava A Questão Democrática na Área da Saúde. Então, não era um documento que tinha como título um novo modelo de assistência, uma nova rede de cuidado, não, era A Questão Democrática. Colocava o dedo na ferida na questão fundamental. Se trata de direitos humanos, de democracia, de Estado de direito na sociedade. E esse documento, ele vai ser a base de toda a discussão sobre o SUS, depois na oitava Conferência Nacional de Saúde e depois na Constituinte de 88. Então, é todo um movimento que teve uma repercussão muito grande. Eu queria resgatar isso tudo, eu queria não perder essa dimensão, essa reflexão histórica. Então, criamos esse Observatório de Direitos Humanos de Saúde Mental e, no lugar de muitos desses hospícios, não acabamos com todos e começaram a surgir essas famigeradas e fraudulentas comunidades terapêuticas, que é um absurdo, porque abusam de uma experiência muito importante que aconteceu na Inglaterra, em várias partes do mundo, das comunidades terapêuticas, instituições em que o autocuidado, o cuidado de si, o cuidado mútuo, a participação social produziam resultados na inclusão social, demonstrando a importância desse processo e também depois foram esquecidas e retomadas com essa fraude de instituições violentas, se centram no cuidado, no cuidado, na internação corpissória, em práticas morais de repressão, religiosas, etc. após o primeiro centro de documentação da memória da psiquiatria, criei o projeto Memória da Psiquiatria na Fiocruz e depois o projeto da reforma psiquiátrica no Brasil. Temos uma página lá no Laboratório de Estudos e Pesquisa de Saúde Mental, o LAPS, agora renovado com essa ideia do observatório, que pretende acompanhar, analisando e abrir espaço para pesquisadores, não apenas o fechamento das instituições e das práticas asilares e manicomiais, mas a abertura de todo um outro conjunto de formas de lidar com a diferença, com a divergência, com a diversidade de comportamento, de gênero, de raça, etc., que nós falamos genericamente que se chama de loucura e que hoje tem muita importância. O Brasil tem um peso muito grande na liderança das práticas substitutivas e alternativas no campo da saúde mental, com as práticas culturais, as iniciativas culturais, posso falar mais depois se for o caso, e com as práticas de geração de renda. Então, é isso. Eu sou, talvez, um historiador frustrado, mas que fiz disso uma estratégia de reconstruir o processo histórico de crítica à psiquiatria, ao modelo manicomial e de apontar para outras possibilidades, outras formas de cuidar e de lidar. Você falando dessas inaugurações, dessas implantações dos Centros de Atenção Psicossocial, eu me recordo do CAPS Rasga Tristeza, que fica no Sertão Central de Pernambuco, é o CAPS em que eu atuo como pesquisadora, como historiadora, que estou fazendo a minha tese, e aí, pensando histórias de vida dessas pessoas que estão vinculadas a essa instituição. A gente teve uma implantação em 2007, foi uma interiorização tardia no estado de Pernambuco, então, a gente tem uma série de inaugurações na zona metropolitana, e isso vem mais tardiamente para o interior do estado, mas o Rasga Tristeza tem cumprido aí uma importante tarefa desse cuidado em liberdade, tendo de vista que a gente tem um manicômio na cidade de Serra Talhada, então ainda tem essa relação com esse manicômio aí vizinho, mas essa tentativa de romper com essas correntes, de romper com essa perspectiva manicomial mesmo, então, é uma implantação muito importante para o município, para toda a região do sertão central, e você faz aí um trabalho de salvaguarda da memória desses documentos, é uma importante tarefa para que a gente não esqueça, e pensando nessa relação dos afetos, nessas afetações que você, enfim, que lhe invadiram durante toda essa trajetória, eu queria te perguntar, Paulo, quais os sentimentos, as emoções que ecoam em você ao longo de toda essa experiência de luta, sendo autor, ator de um movimento tão potente necessário, e diante também da escuta de tantas histórias de vida? É, eu tenho essa impressão de que a grande gratificação para mim foi acompanhar histórias de vida que mudaram radicalmente, pessoas que eu conheci e que eu conheço, que estiveram em hospícios, que eram pessoas com uma vida totalmente institucionalizada, sem nenhum tipo de autonomia, em que os prontuários médicos, diagnósticos atribuíam a doença, a psicose, diziam, não, é um psicótico, é um esquizofrênico, incapaz disso, daquilo, de cuidado de si, incapaz de estabelecer relações sociais, de convívio, de cooperação, tudo, e que nós começamos a questionar. se não era, primeiro, consequência de toda uma ausência de possibilidade de produção de vida, pessoas que foram parar em hospícios porque não tiveram condições de trabalho, de moradia, e acabando que vivendo em condições precárias, se perde ou não se constrói habilidades sociais. Depois, a institucionalização de anos de vida dentro de uma instituição. Nós vimos isso em vários locais, em Barbacena, pessoas, inclusive, com carências vitamínicas, proteicas, porque não pegavam sol, não comiam adequadamente, não andavam, não faziam exercícios, não tinham trocas sociais, eram deixadas ali como animais, talvez, hoje, muito mais bem tratados em muitos casos, e esquecidos totalmente. Muitas das vezes hipermedicados, mas muitas das vezes não também, porque as instituições estão pobres, com tanto desvio dos recursos, com tanta corrupção, que nem gastar dinheiro com medicamento que era dado o recurso para comprar se gastava, porque se desviava. Eu vi numa instituição aqui no interior do estado do Rio, que eu ajudei a fechar, ajudei a começar a fechar em Vaja Alegre, todo recurso que ia, ia para o bolso dos anunciadores, eles retiravam comida, eles compravam a comida e desviavam, revendiam no mercado local a carne, o arroz, o feijão, os remédios, o dinheiro para remédio eram revendidos em farmácias, eram revendidos, então, eram pessoas totalmente sem direitos, e eu sempre lembrei que o Lima Barreto escreveu um livro inacabado, uma certa romance autobiográfica chamado Cemitério dos Vivos, em que, ao começar a questionar aquela história de que aquilo era consequência da doença crônica, degenerativa, no final de contas, um dos conceitos fundamentais, fundamentais da psiquiatria, do alienismo, era a degeneração mental, conceito de Morel, que a alienação iria aumentando a chegar ao nível de demência, ausência da mente, ausência de mente, ausência cognitiva, então, a ideia do alinhamento, do empobrecimento afetivo, pessoas que ficavam 10 anos, 20 anos, 30 anos numa sala, numa cela forte, num pátio, abandonada, jogada, sem nenhum tipo de estímulo à vida, e que aquilo era muito mais consequência do processo de institucionalização do que da doença em si. Essa foi uma hipótese, foi uma hipótese reforçada por textos que nos estimulavam, Manicômio e Visões de Convento, do Erwin Goffmann, que, aliás, também esteve aqui em 1978, naquele grupo, como texto de Michel Foucault, História da Loucura e outros trabalhos, de Robert Castel, A Ordem Psiquiátrica, e diziam, olha, aparentemente, essas pessoas ficaram assim porque nós as fizemos assim. A nossa prática de retirá-las da sociedade, já de uma sociedade onde ela não tinha direitos, já eram populações vulneradas, não tinha possibilidades e colocá-las nesses verdadeiros cárceres, a tornaram assim. Então, hoje, para mim, ter muita felicidade de ver muitas pessoas que eu vi saírem de manicômios, passarem a morar nas residências, muitas vezes em casas, nas suas próprias famílias, outras vezes nas residências assistidas, que nós, infelizmente, investimos pouco na criação das residências, que, com o tempo, deveriam ser mais restritas, em termos de quantidade. por quê? Porque nós agora pegamos um segmento muito grande de pessoas, um contingente de pessoas que, fruto de um processo longo de internação, de modelo de asilamento, cada vez mais estariam menores se nós fechamos essas portas. Então, tiramos milhares de pessoas dessas instituições, impedimos que outras milhares entrassem e seguissem a mesma carreira institucionalizada, a gratificação de ver, por um lado, pela hipótese comprovada, que essas pessoas não eram assim por causa da doença, e isso confirmava uma certa psiquiatria clássica, que centrava na ideia de que existe uma doença que retira da pessoa a sua capacidade de pensar, de relacionar-se, etc. Então, a gente tinha hipótese que não, que era um conjunto de práticas sociais que vão desde das práticas cotidianas, da falta de direitos, de vida, de possibilidade de acesso de ingresso social, até a institucionalização, a violência da institucionalização com situações de opressão, de tortura, de repressão, etc. Então, ver essas pessoas saindo, trabalhando em projetos de economia solidária, geração de renda, vivendo em casas, andando pela cidade, casando, escrevendo, pintando, dançando, cantando, tocando em bandas, participando dos blocos de carnaval, é uma alegria enorme. Então, eu estava dizendo do livro do Lima Barreto, Cemitério dos Vivos, que eu fiz uma analogia de que esse processo da reforma escátrica no Brasil tem ressuscitado milhares de vidas, milhares de pessoas, pessoas que eram cemitério dos vivos, mortos vivos naquelas instituições, vivos biologicamente, porém mortos socialmente, e que foram ressuscitadas, tomaram de novo a vida e conduzindo a vida, e com histórias muito lindas, muito ricas, que eu tenho o prazer de acompanhar, tive o prazer de acompanhar muitas outras. Para mim, eu acho que esse é um dos grandes resultados, das grandes coisas gratificantes que eu tenho na vida. E sinto falta de que, como eu falei, nenhum governo, desde a aprovação do SUS, desde a apresentação do SUS com proposta, realmente investiu no SUS e na reforma escátrica como deveria. nenhum governo, seja qual o partido, seja qual a tendência dos governos que tivemos, e um deles levou a fundo a ideia do que é a possibilidade radical que o SUS traz, que a reforma escátrica traz. Isso é questão democrática. É a produção de direitos, de cidadania, de garantir a vida enquanto defesa da vida, qualidade de vida. infelizmente. Por esse motivo, é com pesar que eu vejo nesse momento ainda o pouco investimento em CAPS, o pouco investimento em centros de convivência, o pouco investimento em práticas de arte, cultura, esportes e economia solidária, trabalho, geração de renda, que as pessoas não precisam só de um novo tratamento, muito menos de um novo medicamento. Elas precisam de vida e nós vimos isso na prática, desde aquelas comunidades terapêuticas originárias, onde as pessoas eram convocadas a participar, a construir, a trabalhar juntos, até agora, em que nós estamos vendo pessoas aí nessas atividades culturais, atividades de geração de renda, transformando as suas vidas, que tomaram nova identidade a partir desse trabalho da reforma escátrica. Então, é uma pena, é uma lástima não termos tido nenhum governo que investisse efetivamente nessas formas de reconstrução de vida, de direitos que a reforma escátrica defende. Então, insisto nisso, não é só uma arte-terapia, fazer um grupo de teatro, de música e tal, não, é a arte como direito, como produção de vida, produção de significado, de novas formas de encarar a vida, de ser encarado pelas pessoas, de transformar a sociedade na sua relação com sujeitos diversos. Então, a arte e a cultura, a geração de renda, também não se reduz à laborterapia, à ego-terapia, à terapia ocupacional, é a produção de vida, de recursos físicos, de recursos financeiros, de condições concretas e materiais de vida. por esse motivo que realmente temos que registrar, infelizmente, ainda um pouco investimento por não ser compreendido a profundidade dessas propostas da reforma psiquiátrica brasileira. Um fim desse mundo para o nascimento de um outro mundo, né? E pensando, né, nesses futuros possíveis, né, Paulo, que avistar, né, diante dessa intensa medicalização da vida, no começo da nossa conversa, do nosso papo, você fala, né, do mercado privado, né, de hospícios durante o período ditatorial, e aí eu faço uma relação com as comunidades terapêuticas, né, que têm crescido, então, que avistar, né, diante desse cenário. É, um cenário preocupante, porque nós vemos hoje as comunidades terapêuticas, religiosas, absolutamente desregulamentadas, recebendo mais recursos do que toda a rede da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial. É com muita tristeza e preocupação que a gente vê essa tendência sendo, esse movimento sendo desenvolvido aqui no Brasil. Paulo, nossa conversa está chegando ao fim, queria saber se você gostaria de falar mais de alguma coisa, o espaço está aberto. É, quero primeiro agradecer, dizer mais uma vez, assim, que esse movimento que nós chamamos de reforma psiquiátrica, a luta antimanicomial, é o movimento político de luta por direitos, né, das pessoas que, historicamente, ficaram à margem, né, que já, é, nasceram fora das políticas de proteção, de bem-estar social, das políticas de inclusão, né, e que, é, terminam por viver em situações muito precárias, de muita violência, nas favelas, né, objeto de violência, de tortura, de sofrimento, de várias situações, da polícia, da milícia, do tráfico, né, da falta de políticas de cuidado, de saúde, de escola, e tudo mais, e terminam sendo também, por outro lado, patologizadas, e nós temos visto isso, você entrar dentro de um desses hospitais, desses hospícios ainda, as comunidades de lapeuta, e fizer, efetivamente, uma história de vida, né, e não aquela anamnésia da doença, uma história de vida, do sofrimento, do que a pessoa está passando, você vai ver que um diagnóstico não explica a situação dela, os diagnósticos, isso não é negar a psiquiatria, não é negar o diagnóstico, mas na grande maioria das vezes, o diagnóstico está, na verdade, escondendo, mascarando uma situação de opressão social, então, eu queria dizer, por isso, é tão difícil, porque não é só um tratamento moderno, não é o medicamento, já fizeram todos os medicamentos, as pessoas tomam as últimas gerações de medicamentos antipsicóticos, antidepressivos, para o resto da vida, ficam tomando, não melhoram, e aquelas que podem ter um recurso, pagar e serem consumidores de medicamentos psiquiátricos, outras não tem nada disso, e como não tem nenhuma outra forma de política de cuidado, de escuta, etc. Então, é uma luta realmente de uma mudança social, mas de fundo, como você falou, de realmente acreditar e lutar por um outro mundo, acreditar que um outro mundo é possível. Então, agradeço também a você, Larissa, pela possibilidade, esse ano já estamos agendando o oitavo Seminário Internacional sobre Drogas Psiquiátricas, que vai ser 5, 6 de dezembro, na Fiocruz, já estamos com a confirmação do jornalista estadunidense, Robert Whittaker, que é autor do Anatomia de uma Epidemia, e outras pessoas, em breve, breve, estaremos aí. Que massa, que massa, professor. Estar com você, mais em outro momento, se quiser, estamos no momento também com uma agenda muito cheia nesse período, mas disponível aí, se quiser, outro encontro, outro papo, outro papo de historiadora. Paula, eu fico imensamente agradecida, eu conheço os seus trabalhos desde o início da minha graduação, História, eu conheço História da Loucura no primeiro período da graduação, e conheço logo em seguida Loucos pela Vida, então tenho acompanhado um pouco da sua trajetória desde então, então é uma honra, me sinto muito emocionada de estar aqui conversando, papiando com você, que você faça parte aqui também do papo de historiadora, então estou muito honrada e que a gente possa celebrar, honrar as histórias de vida dessas pessoas, que não fiquem nos subterrâneos da memória, que a gente possa trazer à tona tudo isso e fazer essa mudança radical, como você falou. Então, eu muito obrigada, viu? Obrigado também. Obrigado.